FACÍNIO Sofre de paixão Foi as frutas da saudade que você plantou Toma coração Quem mandou você bancar o bobo outra vez Sofre de paixão Só não venha me dizer que eu não te avisei Que você sou eu, que eu sou você E quando você sofre, eu que pago, eu que choro Falei pra você não amar mais ninguém Mas você não me escuta, não faz o que eu mando Agora eu vivo no mundo da lua Jogado nas ruas, chorando e bebendo Coração sem jeito, porque não entende Estamos sofrendo e a culpa é sua FACÍNIO e você Uma história de amor que deu certo Sofre coração Quem mandou você amar, quem não te deu valor Sofre de paixão Colhe as frutas da saudade que você plantou Toma coração Quem mandou você bancar o bobo outra vez Sofre de paixão Só não venha me dizer que eu não te avisei Que você sou eu, que eu sou você E quando você sofre, eu que pago, eu que choro Falei pra você não amar mais ninguém Mas você não me escuta, não faz o que eu mando Agora eu vivo no mundo da lua Jogado nas ruas, chorando e bebendo Coração sem jeito, porque não entende Estamos sofrendo e a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua